O próprio Thoth, que era um dos reis criados, era neto, na verdade, de Enki, que ele era um rei na Atlântida. Ele saiu da Atlântida e criou a civilização egípcia. No Egito ele foi chamado de Thoth. Ele criou a civilização na Grécia. Na Grécia ele já era chamado de Hermes. O nome Hermes Trimegistus, que significa Hermes três vezes grande, é porque ele foi três vezes grande. Ele foi rei na Atlântida, fundador do Egito e na Grécia. E as tábuas de esmeraldas, que são doze tábuas de esmeraldas, e a esmeralda porque ela tem cor verde, porque ela é um material não encontrado. Ele é um material fruto, ele é verde, mas não é uma esmeralda, ele só tem cor de esmeralda, mas é um material não encontrado no planeta Terra. É um material fruto de alquimia, de transmutação. A mais famosa é uma tábua, que é aquela que tem as leis herméticas. Só que existem mais onze tábuas. E essas onze tábuas, escritas pelo próprio Thoth, porque é ele que escreve, ele fala, Eu, Thoth, Atlante, Rei, ele escreve, ele fala. Existe muita informação. As informações são tão grandes que muita coisa que ele... Existe muita coisa que ele...